E aí pessoal, estou aqui no Monte Sabó, muito ouro neste lugar, isso aqui é a terra do ouro, Monte Sabó, Araçarigama, onde tem a mina, olha para aqui, só o pé da quatro, essa é a terra do ouro, você tem que vir visitar essa terra aqui, muito ouro aqui, não sei se pode extrair.